Eu sou Vlad Oliver. Neste vídeo a gente faz a primeira perna. Pensou que era moleza? Senta no pudim. Aqui a gente vai até o osso. Vai vendo aí que bonequinha linda não é só pele macia. É osso duro também. Duro de fazer, duro de acertar, duro de colocar no lugar certo. Aqui a gente faz saci. Vai encarando. Bem, nesse vídeo nós vamos começar efetivamente a construção dos bônus da nossa bonequinha. Vejam algumas coisas. A tecla Z, por exemplo, dá um zoom na nossa imagem. Quando a gente precisa posicionar melhor. Posicionamento vai ser uma coisa muito importante da gente obedecer aqui. Ok? Vejam o seguinte. Em que pé está o nosso modelo? O corpinho tem um turbosmute. Eu posso dar um collapse all. Ele vai me dar um edit mesh. Eu vou modificar para edit poly e vou dar um attach aqui. E vou pedir para ele atachar na roupinha. Qual é o correto aqui? É... Match material ou material edit, se eu não me engano. Vamos ver se é isso mesmo. Não. Vamos de novo. Edit poly. Attach. Attach. Attach esse aqui. Match material. Edit material. Ah! Vamos ver se é isso. A gente dá um render. Eu nunca me lembro se é tudo parecido. Mas é fácil de saber porque a gente teria perdido o material. Ok? Vejam. Então... A próxima coisa é... Para attachar é... O nosso tênis. Vim. A mesma coisa. O cadarço. Ok. Aqui. E vocês vão me perguntar... Ah! Mas isso aí é meio... É. É meio. O que eu estou fazendo é... Como eu mostrei para vocês que a gente não... Seccionou... O objeto... Nos seus devidos componentes aqui... Eu vou precisar juntar tudo... Num mesmo... Objeto único. E eu vou tentar explicar o que eu pretendo fazer. Vejam. Até aqui só... É... A parte que me interessa. Vocês vão me perguntar... Mas e o resto? O resto... Ele vai ser acoplado ao esqueleto... Mas... Ele não vai se deformar. Como vai deformar a roupa? Parte do elmo aqui... E... Ela vai carregar o tênis. Ok? Eu poderia até não ter... Feito com o tênis. Mas não importa. Ok? O que a gente tem que fazer aqui agora? Vejam... Eu... De posse desse... Teste material... Já devidamente... Atachado... Eu vou vir aqui no... Animation... Bone Tools... Ok? Eu tenho um... Bone Edit... Mode... Um... Create Bones... Vejam que... Há uma chance de eu fazer tudo errado... E... O meu... Bone... Começa... Por que eu digo isso? Porque... Vejam o tamanho da... 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 Ossada... Vou dar um... Control Z... E... Vamos... Tentar... Começar com 5 e 5... Que pode ser um tamanho razoável... Esque... É... Onde eu posiciono? Vou posicionar... Nesta área aqui... Que é... A área de rotação aqui do... Vou vir aqui... Vou vir aqui... A minha tecla I... Que funciona para... Para os mapas... Também funciona para cá... Ok? Vejam... Estou dando no joelho... Um outro... Aqui... Um aqui... Um aqui... E pronto... Ok? Vejam que... Sempre existe a possibilidade de eu refinar... E... O animador que eu estou seguindo... Ele pede... Aqui... Vejam... Pede para que eu faça... Aqui no bone edit mode... Opa... Só porque... Eu estou com problemas... Refine... O animador que nós estamos seguindo... Ele sugere... Que a gente trabalhe... Com uma... Junção a mais... Aqui... E eu posso... Simplesmente vir aqui... Dar um refine... Quando ele quer... Vamos ver... Se em outro lugar... Ele faz esse refine... Tem vezes que... É complicado... Bom... Vamos clicar aqui... Vejam que... Ninguém disse que ia ser simples... Hide selection... Ok... Refine... Aqui... Aham... É isso... É... Eu posso tirar o meu refine... E vir no bone edit mode... E que... Eu consegui tudo errado... Aqui... Ok... Vejam que... Isto é... Incrível... Control Z... Control Z... Control Z... Vamos dar um refine... Aqui... Que bom que existe... Control Z... Certo... Tiro isso aqui... E... É... Bingo... Dessa vez... A gente conseguiu fazer... Ninguém disse que é fácil... Aqui... É assim mesmo... No hideout... A gente... Faz... E depois... Apanha por ter feito... Vejam que... Eu poderia até ter apagado... A... Alt W... Aqui... Para a gente ver o osso... Aqui... Na visão frontal... E... A gente está indo bem... Caso a gente precise... Através do bone edit mode... Vejam... É... Acho que eu já mostrei isso... Para vocês... Mas através do bone edit mode... Vou dar um hide aqui... É... Eu posso mover... Girar... Rotar... E... Rotacionar... E... Fazer alguns ajustes... Que eu possa julgar... Necessários... Nesta minha perna... Ok... Por enquanto... Eu vou deixar a coisa... Como está... E nós vamos... Lentamente... Fazer esse esqueletinho... Na raça... Nos vemos... No próximo vídeo... Isto é um treinamento... Seu uso faz uma perninha de osso... Que nem frango... Se você gostou... Não esquece da gente... A gente precisa da sua participação... Para continuar por aqui... Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa... Abraço você também... Tchau... Tchau.... Tchau... 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 Tchau...